Me separa enquanto eu estou na mesa comendo, obrigada, me respeita, valeu, não quero, não tô afim Só vai comer quando eu sair da mesa, ponto, ó Qualquer coisa me bota no paredado Carol com K, essa é pra você Carol com K, essa é pra você Aqui fora todo mundo tá torcendo pra você Pra você sair, pra você perder Pra você sair, pra você perder Pra você sair, pra você perder Aqui fora todo mundo tá torcendo pra você Aqui fora todo mundo tá torcendo pra você Pra você sair, pra você perder Pra você sair, pra você perder Pra você sair, pra você perder O Neymar já tweetou, a Anitta tweetou O que você fez com o Lucas foi tiração Qualquer coisa me bota no paredado Não vai passar do primeiro 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 paredado Ela arruma confusão e brigar com a casa toda Ela arruma confusão e brigar com a casa toda O que que ela é? Cancelador O que que ela é? Cancelador O que que ela é? Cancelador DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Carol com K, essa é pra você Carol com K, essa é pra você Aqui fora todo mundo tá torcendo pra você Pra você sair, pra você perder Aqui fora todo mundo tá torcendo pra você Pra você sair, pra você perder O Neymar já tweetou, a Anitta tweetou O que você fez com o Lucas Foi tiração Qualquer coisa me bota no paredão Não vai passar Do primeiro paredão Não vai passar Do primeiro paredão Não vai passar Não vai passar Do primeiro paredão Que que ela é Cancelador Que que ela é? Canceladora Que que ela é? Canceladora DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né?